E aí 9 e 7 Pouco mais de 10 minutos ainda Pra jogar Bola no meio Clenilson A bola tocou Sobrou pra Vitor Que que é isso Vitor É o Vitor E aí já rouba a bola Vem pintando mais um Isaac Silva Gol É o quarteto de Gijoca Aí a bola vai sobrando pra Fabiano Gijoca disputar a taça Taça Brasil aqui Vem Fabiano Tem liberdade Bateu pro gol Aí Juninho Vai levando Juninho Tem liberdade Bola pra Muel Devolveu Gol Aço Que isso Muel Quem sabe mais um Juninho Reinaldo Olha agora mais um Reinaldo Gol Gol Olha mais um Juninho Já domina Puxou pro meio Muel Pra canhota Olha o toque Do Isaac Chão Chão com tranquilidade Puxa pra direita Ameaçou Levou ainda ele O chute Gol Gol Chão Chão com tranquilidade Puxa pra direita Ameaçou Levou ainda ele O chute Gol Duas vezes Aí o Vitor Parei de fez Pra Juninho Golaço Gol Duas vezes Aí o Vitor Parei de fez Pra Juninho Golaço Gol Aí a tentativa A bola vai sobrando Pra Muel Quem sabe mais um Muel Gol Aí a tentativa A bola vai sobrando Pra Muel Quem sabe mais um Muel Gol Que acabam ali Incendiando Né Aí mais um Muel de novo Gol Que acabam ali Incendiando Né Aí mais um Gol 12 a 0 Aqui Ocinha ainda tenta Joca não desiste Olha o chute Gol Gol 13 para a Gijoca Zero Para São Gonçalo Marcílio Voltão Tchau Tchau Trai Obrigado.